E aí pessoal, boa tarde aí, J. Construções, aí ó, vou pôr na segunda etapa, né? Já tá quase pronta, né? Em ponto de colocar as colunas, né? Estando agora só esperando as colunas chegarem as ferragens, aí encaixar as ferragens todinha, pessoal. Segunda etapa aí, pra próxima você já vai ver as ferragens no lugar. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.